Representantes do governo boliviano vieram ao Brasil para ver de perto as experiências brasileiras nas áreas de produção e abastecimento de alimentos. A ideia é levar as propostas daqui e aplicá-las lá na Bolívia. São dez técnicos que olham com curiosidade a plantação e os frutos, perguntam e anotam tudo. Eles são do Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras e da Empresa de Apoio à Produção de Alimentos da Bolívia. A visita faz parte de um convênio realizado entre o governo brasileiro e o boliviano. Eles vieram em busca de conhecimento técnico. Os bolivianos estão aqui com o intuito de fazer, junto com a Conabia Cooperativa, levantamento de custos de produção e de previsão de safra e, ao mesmo tempo, se inteirando das tecnologias utilizadas aqui na região. Eles também procuram conhecer experiências nas áreas de políticas de apoio à comercialização, de programas de incentivo à agricultura familiar e, ainda, a melhor forma de coletar e divulgar os dados sobre a produção. Generar informação para conhecer quanto temos, quanto consumimos e quanto podemos exportar são instrumentos importantíssimos para definir políticas agropecuárias. O governo boliviano promulgou, no ano passado, uma lei que reconhece a capacidade do país de produzir e exportar alimentos. A regulamentação precisa agora de instrumentos para ser colocada em prática. E é nisso que o Brasil pode ajudar os vizinhos. Temos há alguns anos operando esses instrumentos, fazendo os ajustes necessários, de modo que nós estamos realmente em condições de, pelo menos, mostrar alguma coisa de como nós trabalhamos. É claro que, como são situações diferenciadas, não seria uma cópia da nossa forma de trabalho, sim, mas sim adaptações daquilo que nós fazemos aqui à situação real deles. Os técnicos bolivianos ficam no Brasil até o fim desta semana. Depois, no segundo semestre, técnicos brasileiros vão à Bolívia para conhecer melhor as condições da agricultura de lá e poder, assim, aperfeiçoar esta transferência de conhecimento.